Música 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 Agora ficou horrível hein Não é que é brininha de leste Música 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 Não dá um problema para a galera do Youtube Música Música E aí, rapaziada, cavaleiro do YouTube, é bom dia, legal, tá bom, pra começar vai que me venha, papai do céu que pensou, pra gente apertar o tempo, tá bom, ó, tô tirado, é loucado, ó, é nós, na verdade, entendeu, tá só, rapaz aí, tá fechado, a gente vai ver a rapadura, corrida maluca. E aí, rapaziada, vai dar aquele conseguimento, depois aí, vai colocar uma música ali no fundo, ó, pra ficar o escondimento, hein, vai ficar só o rolo na companhia do Mal Assombrado aqui, né, pensa no moído que vai ficar aqui. Policruito, a gente vai falar, policruito, é nóis, é nóis, é nóis aí, bacalhão, terá um erro, segura a região, a localidade ali vai se derrubar agora, tá bom, aí ó, a galera do ano, hein, o xé rapazô, a galera do ano, hein, o xé rapazô, a galera do ano, hein, o xé rapazô, a galera do ano, hein, o xé rapazô. A polícia vem, fuja louco, rápido de abertura, se a palma não tem lenha, é o que briga melhor. O palco agora no momento, o palma leitão da rapadura doce, vai limpar a pena, ela não é só o pó. O palco agora no momento, o palma leitão da rapadura doce, vai limpar a pena, ela não é só o pé, 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 ela não é só o pé. A polícia vem lá, ela não é só o pé, ela não é só o pé. Basta eu tô até à banyak. A polícia vem lá, pra até morrer, ela não tem cá.